Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória Um dia quando a glória vale mais que mil Mais pra mim Que qualquer outro lugar Jesus Eu não me canto Eu não me canto Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela Tua presença Não me cansa ainda Tua presença Nós fomos atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença E a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória Que um dia quando a glória vale mais que mil Vale mais pra mim Que qualquer outro bem Que qualquer outra riqueza Tu és o meu bem maior Tu és o meu bem mais precioso Eu só tenho a Ti Eu só tenho a Ti A Sua voz me chamou E sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Essa chama Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga não Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga 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 não se ap E não se acagará Não, 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 não